Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a graça de ter conosco, meditando a Palavra de Deus para nós, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos fazer uma oração, pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui nesse primeiro dia do mês de setembro. Quero acolher você com muita alegria, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, sempre com tanta fé, com tanto amor. Agradecemos de coração porque assim a Palavra de Deus pode chegar em muitos corações. E vocês também são sempre a extensão da Palavra de Deus aonde quer que você esteja. É por isso que hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos refletir justamente sobre isso, sobre a Palavra de Deus. Nesse mês de setembro, nós iniciamos o mês da Bíblia. Que coisa mais linda! Não é que a Bíblia não seja importante nos outros dias do ano, mas esse mês a gente justamente dedica a Palavra de Deus para que a gente possa ter um pouquinho mais de consciência de o quanto ela é importante em nossa vida. E no final do mês a gente vai celebrar São Jerônimo, o que traduziu a Palavra para nós. A primeira tradução que vai ajudar a humanidade a cada vez mais entrar em contato com a Palavra de Deus. Por isso, eu te convido a buscar 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Vou repetir 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Esse trecho nos diz assim, Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa hora. Esse lindo trecho que São Paulo escreve a Timóteo nos faz compreender no âmago o que é a Palavra de Deus para nós. A Palavra de Deus tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. A Palavra de Deus foi escrita durante muito tempo, por muitos anos. Ela não nasceu do nada. Ela foi totalmente inspirada por Deus. Nós devemos lembrar que a Palavra de Deus não é um livro de matemática, não é um livro de geografia, não é um livro de história, apesar de sempre conter esses elementos dentro dela. Mas ela é um livro de fé. Por isso que muitas vezes, nem todas as concordâncias de data são exatas. Mas não é isso que importa para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela sempre quer nos falar de Deus, de Jesus, seu Filho. Desde o Antigo Testamento, que é uma preparação para recebermos Jesus, que é o Salvador de todos os homens. Então, a Palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Foram pessoas humanas que escreveram sob inspiração do Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Isso que fundamenta a nossa vida. Ela não foi escrita só em uma língua, mas em várias línguas da época. E por isso que São Jerônimo, que a gente vai ver lá no final do mês, ele é tão importante, porque ele traduziu todas essas línguas para o latim. Então, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele deixou para nós uma linda carta. Ele quis estar próximo de nós através da sua Palavra. Nós devemos nos aproximar dessa Palavra, e ali eu vou pegar uma frase que nos diz o nosso fundador, Padre Ziferino, e vou ler bem como ele fala, para não trair a mensagem dele. Ele diz assim, A Palavra de Deus é acolhida com três atitudes fundamentais. com grande respeito, com grande atenção e com grande fervor. Primeiro lugar, respeito para com a Palavra de Deus. Segundo lugar, atenção. E depois, um grande fervor. Isso deve entrar em nosso coração como uma coisa mais preciosa. Quando a gente vai à missa, muitas vezes a gente está distraído. É ou não é verdade? Não sei vocês, mas para mim já aconteceu. Terminou de ler o Evangelho, eu digo, Meu Deus, o que o Padre leu mesmo? Não é? É assim as vezes que acontece. Então, nós devemos fazer o exercício de prestar a atenção, que é a segunda atitude. Atenção. Atenção para com a Palavra. E o Padre Zé Firino diz, Atenção no escutar. Este é um comportamento necessário, se desejam que a Palavra de Deus possa dar frutos. Então, se nós queremos frutificar, sermos pessoas que dão bons frutos na nossa vida, precisamos trabalhar a atenção. E olha só que lindo, nós sempre damos a atenção para quem nós respeitamos. Por isso que a primeira atitude para com a Palavra de Deus, o Padre Zé Firino nos coloca o respeito. Se eu respeito a Palavra de Deus, eu coloco toda a minha atenção para a Palavra de Deus. Então, esse mês que nós abrimos, o mês da Bíblia, eu convido você, meu irmão e minha irmã, para a gente fazer esse exercício de respeitar a Palavra de Deus e ouvi-la com atenção. Aí vem a terceira palavrinha, que é o fervor. Fervor no escutar a Palavra de Deus significa ter fome da Palavra. Uma santa fome. E o Padre Zé Firino diz, muito bonito, de novo eu lê, repito, a Palavra de Deus é o alimento para a alma. Quem de nós consegue ficar sem alimento? Não tem como. O alimento é o que nos sustenta e que nos deixa de pé. O alimento é o que faz com que a gente possa conseguir seguir em frente com força e coragem. Para a nossa alma, nós temos esse alimento, que é a Palavra de Deus. Nós, a Igreja Católica, a Palavra de Deus e a Eucaristia são os nossos alimentos. Na hora em que eu começo a não escutar a Palavra de Deus e que eu começo a me distanciar da Eucaristia, devagarinho, devagarinho, eu vou enfraquecendo a minha alma. E quando a alma está fraca, sempre tem aquele maligno que vai atrás dela. Então, meu irmão, não deixe, não deixe de, nesse mês, se aproximar mais da Palavra de Deus. Deus, não deixe de fazer isso. Vá à Santa Missa, lembre dessas três atitudes, respeito, fervor, atenção e fervor. Respeito porque é a Palavra de Deus. Atenção porque eu escuto Deus que me ama e fala comigo. E fervor porque é o alimento da minha alma. Então, eu com muito fervor vou procurar esse alimento todos os dias. E na sua casa também. Faça esse propósito, nesse mês, de ler todo de um trechinho da Bíblia, para que esse alimento fortaleça a tua alma nessa nossa caminhada. A Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto